Muito bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo aí, saindo aqui do ponto Trevão aqui, que é aqui na junção da 040 com a BR-35, que vai para o ponto Claro. Aqui é a cidade de Curvelo já, tá? Aqui é a 040 que vai vir no sentido Brasília e eu vou retornar aqui para Belo Horizonte, estou tentando a placa aí, 450 metros para retornar para BH, já fizemos a nossa carga ali, mas quem for para Curvelo, Diamantina, Montes Claros aí, a direita aí, entra aí e pega um 3.5. Essa alçazinha pequena aí, vou pegar o retorno aqui da 040 para Belo Horizonte, se eu seguir esse reto aqui eu ia para Brasília, vamos pegar a alça de acesso aqui ao retorno aqui ó, vou gravar um pedacinho só para vocês aí moçada, só até lá na jeneta lá, até onde que tem o acidente lá em 7 de agosto, porque para lá eu já gravei aqui de data. E aí ó, retornando ó, do lado de cá aqui ó, o posto Faizão, do lado do meu posto Trevão, do outro lado do posto Faizão. O Faizão tem um pátio bem grande aí, uma carreta muito boa. E aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, lá no final estamos 3.5x, gente, deixa eu sair daqui ó. Aí já vamos começar daqui a pouco a 040. Vou gravar só um pedacinho aqui, que é bem lindo, ó moçada, que é, as condições não tão muito boas, ó, muito bom, mas a gravação é ruim, sempre é muito barulhento também, é, ó, saindo na 0,40 agora, no sentido BH. Vamos acelerar para o BH agora, aqui o Belo Horizonte, aqui o São Paulo, BH está a 118km, botei a BH a 118km, até a minha cidade lá mais uns 60, 70km, quase 200km, e é uma BR boa, muito bacana, muito bem estruturada e pesadeada, né gente, mas, como tudo tem muitos problemas, tem alguns trechos aí, tem, né, esses lugares assim, tem um buraquinho, muito buraco, né, e mais complicado, ó, mas no geral, velho, é muito bom, tá ali no trem, ali, ó, então acho que eu tô gravando até o TBRH é um pouco. Agora ali de sentido Brasil, ali do tremão pra ali, já vai simples, ó, aí ela é mais fraquinha. E aí E aí E aí E aí E aí Abravei, tava chovendo pra caramba! Vamos lá, tá lá bem perigoso! Ai, não, senão é por isso que vamos acelerar muito também, né gente, o turbante aqui pra caminhão e 90km por hora. Escaria azul, lindo. Onde é o avião de sede? Eu vim gravando o asfaltamento de esta 040 aí. Arriba-se um pouquinho antes desse tipo de ideia com boiaia. Um pouquinho antes ou uns minutos antes? Vamos ver o que vai ser. Quando eu posto, eu solto os vídeos todo o que eu vi. Não vi isso aí, 30 metros. Esse caminhão que eu estou vendo aqui hoje é um caminhão Passari. Para quem não sabe o que é um caminhão Passari. É um caminhão que não tem a... Não é entendimento. É um caminhão que não tem a turvinha. Aquela potência mais da turvinha. Então é um caminhão que anda menos. É um caminhão muito forte esse caminhão aqui. É um caminhão que não tem a turvinha. Aí não reaproveita o carro do motor. Para ganhar a potência. Então é um caminhão que tem que ir mais cautela, com ele mais tranquilo. Para baixar, né, hein. Para morrar bastante bem, né. Para subir, né. Não tem aquela potência que faz falta atorvir. E o rapaz perguntando no vídeo que eu pedi antes que esse caminhão aqui É o caminhão da Tal da Loura, é o Leia ali que passou, bonito o caminhão da Loura Um abraço aí para a Loura e para o Leia lá de Capelinha A Tal da Loura por casa, e o forrinho desse está bonito, eles usam a menção Eles rodam muito nessa região aqui, acho que eles carregam madeira, as vezes é uma coisa assim Está bem alta a traseira no caminhão, viu Eles tiraram aquele solcanho da frente, é o mais difícil Eles tiraram o caminhão, viu E ela não é, tem que entrar, não é? Não vai Não vai Não vai Arrumar um acostamento mais barato aqui, que é a porta da frente do meu baú, que ele não abri ali, eu tirei. Arrumar um acostamento mais tranquilo ali na frente. Travar a porta bem travadinha. Passando as moracas, se balança demais. Ela vai meio que solta, sabe? Só abre em cima só, mas se o vento está metendo, vai ser claro. E ela dá problema parar lá embaixo lá. Arrumar um acostamento mais tranquilo. Arrumar um acostamento mais tranquilo. Encantado, hein? Arrumar um acostamento mais tranquilo. Paradinha aqui. Vamos brincarar. A porta da barra um pouquinho. A porta da barra um acostamento mais tranquilo. É a porta da barra. A porta da barra de barra. Ah, essa é a jada bonita, não? Não, mas é a jada aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.